Um prêmio reconheceu iniciativas de fortalecimento de culturas afro-brasileiras e destinou quase 3 milhões de reais para ações que divulgam a cultura quilombola e de povos e comunidades tradicionais. A previsão no edital inicial era selecionar 60 projetos, mas, diante da qualidade do material recebido pela Fundação Palmares, 80 projetos foram selecionados em três categorias. Iniciativa Cultural Quilombola, Iniciativa Cultural de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Iniciativa Cultural de Grupos Culturais Negros. Cada premiado vai receber 40 mil reais. O objetivo da premiação é investir em expressões culturais na área de literatura, música, artes plásticas e cênicas desenvolvidas por comunidades tradicionalmente africanas e quilombolas. A ideia é que a gente pudesse premiar aquilo que essa comunidade já faz, já produz no seu cotidiano. Então, são muitas iniciativas, muitas atividades culturais de matriz africana e do conjunto das artes e da cultura negra que precisa ser valorizada. Então, nós definimos por fazer algo que focasse nas tradições culturais. E o Ministério da Cultura prevê ainda entregar no início de 2015 outros prêmios, como o Curta Afirmativo para Cinema e também o Prêmio para Culturas Afrobrasileiras.